Como é que é pessoal? Eu sou o RedSolice e sejam bem vindos a um jogo chamado Escape The Iwaki É, portanto, um jogo sobre o Michael Jackson, um jogo de terror, convém desde já avisar Acho que com o documentário que saiu sobre o Michael Jackson as pessoas ficaram assustadas ao ponto de criar um jogo de terror sobre isso Fartei-me de ouvir falar sobre este jogo ultimamente, portanto, não é? Vou jogá-lo Instruções Tens que escapar de uma mansão, mas para fazer tens que completar algumas tarefas Alguns itens que te vão ajudar a fugir da mansão, tens que os encontrar Toma atenção ao Iwaki, ele pode ouvir-te literalmente Ou ainda bem que vim para as instruções, porque pelos vistos, ele ouviste Vai ser um bocadito fodido, visto que um gajo tem que comentar, não é? Onde é que eu estou? O lugar é este? Eu preciso de arranjar uma forma de sair daqui Uma lanterna, isto pode ajudar Eu vim deste saco Eu estou a ouvir já Um piano Eu já não estou a gostar disto Ok Ok, vamos lá Está a fazer um brilhinho que eu não gosto Eu posso correr? Eu posso correr? Eu não gosto destas merdas quando eu posso... O que é isto? O que é isto? O que é que está ali um gajo? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é que está aqui? O que é que te aconteceu amigo? Queres-me explicar alguma coisa? E aí eu? Eu posso dar crazes Posso apanhar a faca? O que é que se passa aqui? Hã? O que é que isto tocou uma musiquinha? Ok O que é que eu tenho que fazer? Posso me agachar? Já reparei que eu me posso agachar O que é que isto está cheio destes coisas? Eu não sei o que é que é que eu tenho que fazer Eu tenho que encontrar Itens Mas eu não sei que itens Oh caralho Foda-se Tu estás morto Ok Uau Uau Michael Estás tão bonito Já sei Já sei Já sei onde é que... Não sei onde é que estou Como é que uma pessoa vai parar aqui sem saber? Dentro... Ok está bem Foi drogada provavelmente Eu não vou para ali desta vez Tenho que encontrar itens O que é que está aqui no rádio porquê? Estás aqui no rádio porquê? Estás aqui no rádio Oh Oh Acho que isto... Porquê é que eu me agachei aqui sem querer? Ok Não Não Porquê é que eu continuo a ouvir coisas? Mas eu posso-me esconder Isso é bom saber... é bom uma merda Não gosto... do facto de eu... Eu preciso de uma chave... 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 Mas... Olá Olá Está aqui alguém portanto... A pedir ajuda... Ok... Portanto já... Está ali outra porta... Não... uma janela... Ok... Eu acho que sou eu que estou a falar... Caramba... Acho que preciso de uma chave... Precisa de uma chave... Por aqui também... Michael... Não... 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 Não banhas a rastrejar aqui em forma de esta... Posso fechar a porta? Posso... Oh... 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 Eu estava a te ouvir... Eu estava a te ouvir... Ele está aqui perto... Ele está aqui perto... Porquê que puseram este som num gajo... Que foi isto que apareceu aqui... Caramba... Estás de ir embora... Já foste... É seguro... É seguro de sair... Porquê que esta merda continua... E um batimento de coração também... É seguro... Foda-se... Oh... Oh... Caralho... Oh... Oh... Porquê que eu assumi a lanterna... Ok... Ok... Já estou a perceber... Portanto... A lanterna não pode estar ligada quando ela está por perto... Foda-se... Não estava à espera... Ok... Portanto... Estava aqui... A ver... Mas aqui também não me parece... Não me parece que haja... Nada... Isto está mal... Isto não é bom... Ok... Uma janela... Aqui não há nada... Foda-se... Que merdas é que eu preciso encontrar... Portanto... Eu aqui já estive... E aqui não encontrei nada... A não ser... Um susto... Ou eu posso fazer alguma coisa com este gajo... Não... Não posso fazer nada... Ok... Portanto... Vamos esperar ali... É isso... O... O... Que ele está aqui... Não vou ligar a lan... Olá... Não vou ligar a lanterna desta vez... Oh puto... Oh meu... Porquê... Porquê... Isso é genial... Oh meu... Foda-se... Oh... Tu és assustador um pouquinho... Caralho... Sai daqui puto... Foda-se... Olha para isto... O gajo... É... Um pouquinho... Assustador... Oh meu... Vai que o caralho... Já aqui andas... Foda-se... Porquê que estás aqui tão perto... Michael... Os teus olhos são bonitos... Tenho que te dizer isso... Oh meu... Vai que o caralho... Foda-se... Estás tão bem vestido... Ah... Eu sou burro como o caralho... Eu enquanto estiver a falar... Ele vai ficar aqui... Porque no início do jogo... Foi-me referido... Que ele me consegue ouvir literalmente... Portanto... Quanto mais eu falar... Mais ele vai estar aqui... Oh... Estás de quatro aqui à minha frente... Não... Posso ficar contigo agora... Portanto... Eu por muito que queira falar... Vou ter que me calar neste momento... E vocês vão ver... Que ele se vai embora... A partir do momento em que eu... Deixo de falar... Pois calhar não... Estás a falar a sério... Foda-se Michael... Eu quero ir para aí... Tu fostes para o sítio... Eu não quero ir... E já lá vem o terreno... Foda-se... Eu venho para aqui... Ok... Eu acho que ele aqui não me vê... Foda-se... Está aqui um simbolozinho... No canto inferior direito... E acho que isto significa... Que ele não me consegue ver... Mas... Oh puto... Importa-se de ir para o outro lado... Vai para ali caralho... Para ali... Oh... Hello Michael... 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 Estou aqui debaixo... Ei... Não esfregues os tomates... Porquê que tu estás assim vestido... Isso... Nem parece roubo... Olá... Hahaha... Ei... Estou aqui... Michael... Que penteada é esse... Afinal... Foda-se... Eu aqui não sei se tu estás preto... Estás branco... Eu não percebi... Ihhh... Ihhh... Vai... Vai para ali... Vai para onde estás a olhar... Que se faz chavão... Ihhh... A esta merda faz mal... Ok... Eu vou falar assim a partir de agora... Porque ele consegue me ouvir... Provavelmente assim houve na mesma Eu não sei o que é que é de procurar Ok Vamos por aqui Já estou a ver que há vários cítios para irmos esconder Vamos lá para baixo, se calhar Vamos para aqui Ok, que bom Foda-se Temos que ir para baixo Adeus mãe Ok, segura Deixou 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 Dezar Deixou 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 Deixou